Olá a todos Esse DVD aqui chegou com o seguinte relato O proprietário disse que a filha dele colocou dois CDs no lugar A unidade está procurando Mas não encontra Olha Está endurecido O que aconteceu aqui? Desceu a base giratória Acho que ele vai ler se eu forçar aqui Vamos ver aqui carregando Não está lendo Vamos ver o que é isso Vamos colocar outro CD Agora que eu lembrei Colocar outro CD Acho que esse aqui ele vai ler Vamos ver esse aqui Vou baixar Vamos ver se ele identifica Não quer encontrar Nem ajudando Vamos ver se ajudando agora Se ele vai fazer a contagem Não quer ler mesmo Vamos ver se sujou a unidade ótica Que as vezes o proprietário foi tirar o DVD de dentro Vamos ver o que é que é isso Vamos ver o que é que é isso Não está fazendo foco Desceu muito a base giratória Eu vou ter que levantar mais a base giratória Porque ela não está conseguindo fazer foco Nem com ajuste do cerro Não, de jeito nenhum Vamos ver se eu vou levantando Ela volta a fazer ajuste E essa aqui não Não sai essa peça Olha Essa peça ela não sai Deixa eu montar Como é que ele sai E aí Saiu. Tem que desmontar. A gente coloca uma fita ali, tipo assim, nunca vocês vão precisar tirar. Aqui eu vou ter que tirar a mecânica, como é que ela sai, esses dois parafusos aqui, para sair esses dois, essa peça aqui completa. Vamos tirar. Olha aqui como está exageradamente baixo. Como ela colocou dois CDs, deve ter prensado, eu acho que além de colocar os dois CDs, ela deve ter amassado, desceu mesmo. Eu vou levantar com muito cuidado isso aqui, que se levantar só de um lado assim ele empena. Então a gente tem que levantar homogeneamente assim. Olha, até para ter acesso lá ao centro, não tem uma peça que entre aqui certinho nessa fenda, no espaço que tem entre a base giratória e o plástico, para poder tocar lá o eixo, perto do eixo. Deixa eu ver o que é que eu invento aqui. Levantei, eu acho que até demais. Só testando, né? Só testando, né? Só testando. Só testando. Só testando. Tchau, né? Tchau, né? Tchau, né? Tchau, né? Tchau, 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 Tchau. Se inscreva no canal. Não, não foi exagerado não, foi tipo assim na mosca. Não foi nada exagerado, foi na bitola. Olha aí. Agora vamos montar tudo de novo. Não leu. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou dar umas batidinhas bem aqui. Bem cuidado. Vou dar um pino aqui para ver se ele desce. De ligar, é claro. Tirar da energia. Vou bater aqui. Bem no centro. Desceu só um pouquinho. Um, dois, três. Bom, que aparentemente a nossa unidade foi embora. Eu dei mais umas batidinhas. Mas a gente não está querendo ler de jeito nenhum, olha. Mal, bad, bad disc. Sabe o que significa? Unidade ótica. Difícil o seu cerro porque eles esquentam muito. Ele está quente aqui, mas é característica dele esquentar muito. É, meu querido. Aqui vai ser apenas orçamento. Fiz o que estava ao meu alcance e é a unidade ótica. Observe a objetiva na parte aqui de baixo, aqui na nossa direção. Olha aqui como ela está empenada. Houve um super aquecimento aqui na bobina dela. Ela está empenada, derretida, deformada. Eu vou colocar essa lupa aqui para ver se eu consigo facilitar a visualização para você. Olha como é a parte superior dela e olha como é que está a parte inferior. Está engilhada. Sofreu um derretimento, deformou. Olha aí. Isso acontece quando uma dessas bobinas aqui, elas, por alguma razão, muda a impedância delas, muda a resistência delas, ou por curto. Aí há uma condução excessiva de corrente. Aí ela esquenta. Essa não é a primeira que eu pego assim. Só que ela é difícil de identificar logo, né? Eu estou olhando aqui para a parte mecânica, o defeito foi mecânico. E aí depois que a gente vai interpretar a rota para chegar a essa situação. Estava com esse problema. Aí a criança colocou mais CD, mais CD e tentaram resolver de algum jeito. E só agora eu fui identificar o real problema dela. Deixa eu ver se do outro jeito é melhor. Só piora. Esse aqui é melhor. Está embaçada a lente. É isso aí. E eu não tenho essa unidade, esse picape. E vai ficar com o orçamento. Tinha realmente esse problema aqui da base giratória que está com problema. Levantei, começou a girar. Mas não lê nunca porque a objetiva está... Ela sofreu deformação. Não há como pegar foco de jeito nenhum. Além do mais, essa câmera aqui não vai filmar. Eu estou vendo por detrás da objetiva uma sujidade, uma sujeira. Mas não é uma sujeira de poeira. É uma sujeira pelo engilhamento. Olha, eu estou vendo assim os riscos que não compõem a objetiva. É como se fosse... Há uns riscos concêntricos. Mas esses riscos concêntricos, eles têm outro perto dele, também deformado. E eles engilharam. Eles engilharam. Então não tem como ela fazer foco. Pode ser que a unidade, a parte eletrônica esteja boa, né? Você está vendo esse... Vou mostrar aqui, ó. Oi. Isso bem aqui, ó. Quando ela vem nova, isso aqui vem curto. Protegendo o diodo laser. Aí depois de instalado, a gente tira o curto que é para o diodo laser poder funcionar. Olha, aqui é o diodo laser dele. O canhão. Tem um canhãozinho. O canhão bate no prisma. Ao mesmo tempo que atravessa, ele reflete para cima. E quando volta... Existiam aquelas em que os fotodiodos eram exatamente na vertical. Mas agora está saindo umas que os fotodiodos são bem ao lado do próprio diodo transmissor. Emissor de luz. Tá, querido. Fica como orçamento. Eu vou fechar. Não foi possível. Espero que você tenha conseguido ver. Aqui como está deformada a objetiva. Aqui na parte inferior. A parte superior está bem... A curvatura está perfeitinha. Mas a parte inferior está engilhada. Sofreu superaquecimento. Fica aí para você saber dessas coisas. O servo está aquecendo um pouco. Ele sempre aquece, mas ele está aquecendo assim. Depois de eu ver isso aqui, eu já passo a ter uma outra visão sobre esse aquecimento aqui. Boa sorte.